Os cursos VVR, através do professor Marcelo Ribeiro, vêm por meio deste vídeo agradecer a todos os alunos que ao longo de todos estes anos participaram das gravações de fim de ano dos cursos. O que eu fiz para vocês? É, 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 que eu guardei pra você. Ah, 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 ah Esperamos continuar proporcionando sempre boas recordações a nossos alunos e que a música consiga trazer sempre alegria e felicidade na vida de todos.